O Ministério Público de Cambé entrou na Justiça com o pedido de eliminar para que uma escola estadual na zona rural do município não cancele as atividades. A instituição tinha apenas duas turmas com 23 alunos totais e remanejou esses estudantes para outra unidade no perímetro urbano. A escola estadual João de Santa fica no quilômetro 9 da Estrada da Prata, em Cambé, e atendia pouco mais de 20 alunos da zona rural. Na manhã desta quarta-feira, as servidoras fizeram uma das últimas limpezas na unidade, porque a Secretaria Estadual de Educação já anunciou o fim das atividades por aqui. A gente pensa nas crianças, que eu moro na Prata, e tem criança que mora 10, 12 quilômetros para lá ainda. Então quer dizer, a van passa na casa deles 5 horas da manhã, e daí chega em Cambé, vai ter que esperar aqui, vai para Cambé, e que hora que essas crianças voltam para casa? A justificativa é o baixo número de alunos. 23 alunos, distribuído em duas turmas. Se um aluno tem dificuldade, ele não tem como levar tudo o que o Estado oferece para uma escola para esse atendimento. A União Cambéense dos Estudantes Secundaristas foi contra a decisão. Para o presidente, a medida poderá estimular a evasão escolar. Os estudantes estão falando que lá eles têm um tratamento diferenciado, pela questão do quê? Que quando chove, pela dificuldade de deslocamento, eles têm uma revisão do conteúdo que é perdido. Então, para eles é bem melhor lá, pela distância, pela qualidade de ensino que lá é oferecido. A insatisfação dos pais e alunos chegou ao Ministério Público de Cambé em dezembro do ano passado. Para o promotor da vara de infância e juventude, Walter Schinge, o Estado estaria desrespeitando a Lei 12.960, que estipula que um diagnóstico de impacto de ação deve ser realizado antes do fechamento de uma escola. Essa é uma situação, quando a gente, ela vem sendo observada. Não é uma coisa que você decide e, não. Já vem, tem um estudo ao longo dos anos. Essa escola, ela funcionava manhã e noite. Por conta de não ter aluno, ela acabou sendo cessada no período noturno. E era assim, vem para esse caminho. O Estado, ele tem uma estrutura para atender os nossos alunos com necessidades especiais e com dificuldade de aprendizagem. Os alunos devem aguardar os trâmites judiciais, mas prometeram manifestações para tentar reverter a situação. Em março vai ter a jornada de luta estudantil e a gente vai lutar, vai ser uma das nossas pautas. De acordo com o Núcleo de Educação, o prédio da escola João de Santa, que pertence ao Estado, vai continuar sendo utilizado pelo município.